Quem viu Palmeiras contra a Universidade Católica e Flamengo contra a equipe do Defensa e Justiça quarta-feira pela Copa Libertadores, percebeu, claro, é impossível não perceber. Os dois times brasileiros só não saíram de campo derrotados graças aos seus goleiros. E nesse vídeo nós vamos trazer para você estatísticas, números da OptaSports com Status Perform que mostram como foi histórica até a participação dos dois goleiros nesses jogos de quarta-feira. Antes eu quero dizer para você que o patrocínio e o apoio desse vídeo é de ProEletronic, fabricante do Smart Pro 4K. É um produto nacional com garantia de um ano, selo da Anatel, pode ser comprado parceladamente com desconto, com selo MCP para você que é inscrito ou está sempre aqui com a gente no canal. Ou seja, é um produto que vai transformar a sua televisão convencional, pode ser até aquelas de tubo, aquelas mais antigas, numa Smart TV e sem a necessidade de você espelhar a imagem, os vídeos que rodam no seu celular ou no seu computador na televisão. O Smart Pro 4K faz isso sozinho, acoplado à TV. Você utiliza aplicativos como o Netflix, como o Telecine, o YouTube, você pode ver os vídeos do canal, as lives na sua televisão com esse produto nacional que tem garantia e que tem o selo da Anatel. E com desconto você compra. Se for membro do canal, o desconto é maior ainda. Aí você vai ver o código para o desconto lá na comunidade do canal youtube.com.br. e toda a linha também de celulares em promoção você encontra no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. E usando o selo MCP você também terá o desconto. Se você for membro vai ter um desconto maior. Aproveite então essa oportunidade do nosso patrocinador, o parceiro do canal, a Pro Eletronic. Bem, esses jogos na quarta-feira tiveram marcas muito impactantes dos dois goleiros. Primeiro vamos aos números do Diego Aldas. O goleiro do Flamengo fez a segunda partida com mais defesas, defendendo o clube carioca na Libertadores. Sete intervenções de Diego Alves contra o Defensa e Justiça aconteceram. O outro jogo no qual ele trabalhou tanto, aliás, trabalhou um pouquinho mais, foi na primeira rodada da Libertadores de 2019, fase de grupos, contra o San José em Oruro, na Bolívia, numa altitude de aproximadamente 4 mil metros. Ele fez oito defesas naquela ocasião e o Flamengo venceu com o gol do Gabigol, pelo placar de 1 a 0. Ou seja, o Diego Alves chegou a sua segunda maior marca, o maior número de defesas em jogo de Libertadores, vestindo a camisa do Flamengo nessa estreia de Renato Gaúcho, Portalupe, como técnico rubro-negro. Já o Everton, você também vê aí, fez, exemplo do Diego Alves, o seu segundo jogo com mais intervenções, vestindo a camisa palmeirense em jogo de Libertadores. Foram seis defesas. Detalhe, a Universidade Católica finalizou, corretamente, sete vezes. Uma das, entre aspas, defesas foi de Zé Rafael, que de cabeça salvou em cima da linha a bola que entra. Olha, o único jogo em que o Everton trabalhou mais do que essa partida contra a Católica no Chile foi contra o River Plate, na temporada passada, quando o Palmeiras, em casa, perdeu por 2 a 0. Já havia vencido antes por 3 a 0 na Argentina, por isso que conseguiu a classificação para a final. Naquela noite de má atuação, muito má atuação do Palmeiras, o Everton fez dez defesas. Dez defesas. Então, você vê o seguinte, os jogos em que os dois goleiros, pelos seus atuais clubes, mais trabalharam em Libertadores, foram jogos atípicos. O do Diego Alves, na altitude de Oruro, com aqueles chutes de média distância, longa distância, com a bola fazendo curva, e o Flamengo, ainda com a Bel, era um time em fase de organização. Ou seja, um outro cenário, se compararmos com um time que depois cresceu muito e ganhou o título da Libertadores e o Brasileiro naquela temporada. E o jogo que o Everton mais trabalhou em relação a essa partida contra a Católica foi justamente aquele em que o Palmeiras quase perdeu uma classificação que estava, entre aspas, garantida. Porque foi 3 a 0 o jogo de ida e o Palmeiras, em casa, tomou 2 a 0. Teve gol anulado com intervenção do VAR, teve pênalti que foi marcado e depois a arbitragem voltou atrás também com o uso do VAR. Então, o Palmeiras correu riscos enormes naquele jogo e o goleiro teve que fazer defesas espetaculares, uma atuação muito acima da média, e ele fez isso. E, novamente, aconteceu nesse meio de semana. Agora, por que isso aconteceu contra o Defensa e Justiça e contra a equipe da Católica? Qual a explicação para isso? Qual a lógica disso? Bem, os dois times não se defenderam bem, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo. Se você se defende bem, o adversário não vai criar tantas situações de gol. Vai ficar chutando de longe, cruzando bola na área. Mas quando você permite que o seu goleiro trabalhe tanto, é porque a defesa não funcionou. O ataque adversário teve oportunidades diversas fazendo com que o goleiro fizesse várias defesas e foram defesas difíceis que eles fizeram, inclusive. Não foram defesas fáceis. Eles tiveram que trabalhar bem, tanto o Everton quanto o Diego Alves. E aí fica uma reflexão. Com a qualidade dos jogadores que os dois clubes têm, são os dois clubes que dominam o futebol brasileiro na atualidade, ganharam as duas edições mais recentes da Libertadores. A Copa do Brasil atualmente é do Palmeiras e o título brasileiro é do Flamengo, que ganhou também no ano anterior. Ou seja, os times que estão dominando o futebol brasileiro e sul-americano, tem ótimos jogadores, precisam jogar assim. É necessário saber sofrer, como dizem. Saber sofrer nada, você tem que evitar o sofrimento. Masoquismo agora? Lógico, se o sofrimento for inevitável, seu adversário é muito poderoso, te coloca na situação absolutamente complicada, você vai ter que saber sofrer. Tudo bem. Mas não é preciso com o elenco que o Flamengo e o Palmeiras têm sofrer contra a Católica, sofrer contra o Defensa e Justiça. São adversários que merecem o respeito. Mas ser encurralado a ponto de o seu goleiro alcançar marcas históricas pelo clube, é estranho. Não me parece fazer o menor sentido isso. Dá uma sensação de times subaproveitados. No caso do Abel Ferreira, é muito claro que essa é a proposta dele. Em vários jogos ele adota essa estratégia. Às vezes se dá bem, às vezes se dá mal. Agora lidera o brasileiro, mas esse ano já teve, nessa temporada, depois de ganhar os dois títulos fundamentais para o Palmeiras, importantíssimos, ele já teve vários revéses. Fracassou o Mundial de Clubes, perdeu a Recopa para o Defensa e Justiça, a Recopa Sul-Americana, a Supercopa para o Flamengo, o título paulista para o São Paulo na final e foi eliminado pelo CRB na sua primeira participação em Copa do Brasil, primeira fase para o Palmeiras, depois de vencer fora de casa, perder em São Paulo e ser derrotado nos pênaltos. O CRB é um clube da segunda divisão. Ou seja, o Palmeiras já teve problemas esse ano, embora lidere nesse momento o Brasileirão. E o Flamengo, apesar de ter vencido a Supercopa, o Campeonato Carioca, ganhou o Taça Guanabara, está aí caminhando e tudo mais, nessa temporada, o Flamengo, convenhamos, já trocou de técnico, teve atuações ruins na fase final do Rogério Senna, acabou entrando numa crise e a história do Renato mudou radicalmente a postura da equipe. Aí quando as pessoas falam assim, não, o técnico montou o time mais defensivo para não correr riscos. É o contrário, gente. Os times correram muito risco, por isso os goleiros trabalharam tanto. Então até isso é uma mentira. Você não corre riscos quando você se organiza defensivamente e neutraliza as ações ofensivas do adversário, ele cria pouco. Aí você não correu risco. Mas se o adversário cria muito, se o goleiro trabalha demais, você correu riscos. Não é óbvio esse raciocínio? Alguém acha que o Flamengo não correu risco nenhum de tomar um empate ou a virada? Alguém acha que o Palmeiras também não correu risco nenhum? Com todas as defesas que os goleiros fizeram, ainda mais o Zé Rafael tirando bola em cima da linha. E mais, o Palmeiras venceu com um erro da arbitragem, o pênalti não existiu, não existiu, na minha opinião, de muita gente. E o Flamengo venceu com um gol de muita sorte, jogada característica do Michael, a bola bateu no zagueiro Frias, subiu e caiu dentro do gol, o Sain goleiro do Defensa e Justiça não pôde fazer nada. Então, uma falha de arbitragem e um lance de muita sorte proporcionaram os dois gols dos times brasileiros. E os times chileno e argentino produziram muito, não tiveram a oportunidade, a sorte, digamos assim, a felicidade de chegar aos gols, mas porque encontraram dois paredões. e a presença desses goleiros com marcas tão importantes como nós mostramos nesse vídeo merece pelo menos uma reflexão. De novo eu pergunto, faz sentido times tão bons jogando dessa maneira com adversários que são boas equipes, mas claramente inferiores? É isso aí. Saudações. Saudações.